Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Uh, Granadona, hein, filho Fudeu que vem Olá, Marilene Gerou, gerou, gerou Meu grano Oi, meu chapa Facilhão Bora, caraca Seu buceira Meu Deus, seu buceira, eu não conheço isso É ele que nós vamos buscar Alguém acerta o drone? Alguém acerta esse drone? Eu não estou acertando o drone A gente tá fudido Que tensão, mano Tô sentindo, ó Tô vendo aqui, sério, meu amor Essa parte aqui da frente É 37 anos, caraca Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega, vai, vai Pega no martelo Deu uma masteadada aqui, nego. Aqui, nego, aqui, nego. Tá pelado! Tá na cabeça, tá na cabeça. Vai ver... É batido, não, nada. Que queira? A máquina, é batizada. Bora do chão, vó! Parabéns de tão estilo meu. olha o Igor não é água fuda não é água fuda não é água fuda tá pariu com ele, pega seu tronco ai pá ai pá amai filha calma ai filha pera ai, vou dar uma martelada em alguém aqui nele olha que tinha um cara aqui nele tem um cara caindo nessa espelha nossa, tem um roubador não é? ai, não. é, olha só como é cabelo nesse ai já tinha dois tem um cara que ta indo ta lá que ela é cabelo não é? 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 POR! CHEGA! Não! Fora do chão, porra! Caralho, ainda matei o cara, mano, não sei como Que tensão, finalmente, cara! Ele tá dentro da banheira, amigo! Uh, granadona, hein, filho! Tá dentro da banheira! Vai lá, vai lá, vai lá, eu fico no drone! Eu fico no drone, vai lá! Granada, hein, granada! Fudeu de véi! A porra da granada voltou, eu morri! Mas você matou o cara! Ah, é! Olá, Marilene! Olá, Marilene! Morreu! Nossa, nego! Nossa, eu peguei o cara aqui muito na cagada! Tô cagado! Peguei um cara pelas costas, que bonito! Peguei outro aqui! Ele tá jogando o bagulho dele aí, ó, o drone dele aí! Quebra aí, quebra aí! Em cima! Em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima! Ele vai roxar em tu! O que é que ele tá jogando? Olha aí, meu chapa! O que é que eu tô, fera? Olá, Marilene! Olá, Marilene! Aqui, ó! Ai, ai! Seu escudão! Tem um cara aqui também! Tá cagando! Teu escudão, teu escudão, teu escudão! Então, o escudão tá ali, ó! Vai, Igor! Taca C4 nele lá! Vai, Igor! Não tem C4 nessa porra, não! Vai, Igor! Vai, Igor! Vai, Igor! Deixa ele tonta, deixa ele tonta! Segura, segura ele, segura ele! Deixa ele tonta! Calma, eu vou deixar ele tonta, eu vou deixar ele tonta! Tô com o drone aqui! Vai, vai! Vai, vai, vai! Deixa ele tonta! Vai, vai! Morri! Otário! Ah, tudão! Rebonda a munição! Tentar a coletora! Errou! Errou, 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 errou! Morri! Ogrosso. Torem, oiorvo. Chama oisseiro lá! Errou! Errou! Pea, pe Repe, Brc! Já negara! Para que susta... ежba, alguém vo 이제 preparada e oato hein... Ta é um inimigo! Disse 3 m UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU erre bilhão eu to cego eu to cego morri a gente é um filho da puta do caralho mano é verdade isso é tudo burrice é embaixo meu deus empate que que aconteceu pelo amor de deus e se eu não sei hoje você não sabe você é no canto ou vida eu vou te dizer o bicho é o mesmo em dois para filhão pão 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 e ninguém vai vir aqui do carro pão 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 Nossa, você pula o latinho daí, tem cara em cima, cuidado, hein? Ele tá aí mesmo, igual. É isso que a gente quer. Eu ia pegar ele na canada, mas já é. Nossa, caiu na frota, ah não, tá vendo, essa frota é adiantante, no pipi, no pipi. Ah, eu tô achando que eu tô de martelão, nego. Que loucura. Vai por aí, tá com a C4. Eu quero ver zoando. Ô porra. Você vem até que invara os dois. Alô, valeu! Alguém acerta o drone? Alguém acerta esse drone? Eu não estou acertando o drone. Eu não acerto o drone. Eu não tô acertando o drone. Eu não acerto o drone. Eu não acerto o drone. Meu Deus. Eu estou aqui fora. Peguei o cara aqui fora, porque eu sou macho. É bicha. Tio do baileiro. 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 Matei um na C4, amigo. Cuidado. Tio do baileiro. 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 Peguei, peguei. Vai Igor, mata aí. Alguém não quer se aposentar aí pra mim entrar não, mano. Tá fora, tá fora, tá fora. Dói de fora. Dói de fora, atrás de você. Os caras devem estar rachando lá, mano. É contigo. Escola de fora, mano. 있으 revolutionary rachando o e-mail smash o rயão Instagram. Ah, meu Deus громu cunha immergou. Échal. Ah, esse aquele aquele temor não é quão seria? Cara de líquico. Certo? Todos eles entramão aí? Caras Parlamento? Sí. ang猙ание,�가 p顧 занимante isso? E aí